Todos escutaram? Vamos lá! Bem-vindo, guerreiros e guerreiras, a mais um vídeo aqui no canal do Glockman Airsoft. E aí, meu amigo Silveira, demonstrando que é jogar só de Glock. Olha que ela vai. É, comecei aí a regular o Red Dot, mais ou menos aí, mais de 40 metros aí, galera. Ó. Já lá, ó. É isso aí, galera. Red Dot regulado. Vamos jogar aqui no campo da Muharib Airsoft. Vamos jogar com ela. A PDW. Carroce. Olha o Glock que tá acurrado aqui, beleza? Tá, você não vai estourar? Não, vai estourar. Aham. Então, perceberam aí como eu estava perdido. Estava mais perdido que cego em tiroteio. Porque eu não tinha lido a missão. Sempre é bom ler a missão antes do jogo. Vamos. 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 Tá, vamos correr para a próxima barreira aí, velho. Vamos. Estão na casa, lá no final. Estão na casa. Vem. Estão na casa. Ele saiu de lá Deixa eu botar a cara Tem um ali, morreu Ah, mateu o nosso Eu que te acertei? Eu que te acertei aqui? Eu não vi, né? Vai, vai, vai Eu vi um negócio azul Peguei mais um Tentou se esconder ali Tentou se esconder ali Tem uma mensagem Não posso ficar aqui Achei ele Saiu de lá Peguei Ah, esse aqui não tem Ah, tirou aqui Tem uma mensagem Ontem Tento Então Tento Tem uma mensagem Sim galera, mais uma vez acabei matando um do meu time que estava lá na casa Mais um fogo amigo aí Uma falada no rádio cara, porra Eu já estava mirado assim Vai, vai, vai Aper a pontinha, aper a pontinha, aper a pontinha Agora Corre lá que eu vou ter que abrir fogo dela aí Tá onde o morro que te pegou me pegou Do morro? É Em cima? Isso Não, vai fogar amigo, porra Não Do morro, né Isso Fechou, fechou Cai Bora Não se esqueça aí de apertar no gostei Isso ajuda bastante o canal Comentar o que você está achando E compartilhar aí para quem não é inscrito no canal Beleza? Olha que lda Olha que lda Olha que lda Olha que lda A casa ali em cima não é nossa? Baixa, lá embaixo, não vai conseguir pegar daí A parte de cima é nossa Lá em cima Lá em cima, lá em cima Lá naquela cabana preta Vou para a próxima Eu vou para a próxima Então nós estamos progredindo De barreira em barreira E meu time conseguiu Completar a missão Vou deixar vocês aí Nos vemos até o próximo vídeo É Glockman É nóis E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí